E aí, pessoal, de boa? Ah, Dash aqui, como é que vocês estão? Minha décima nona tentativa de gravar com os cachorros não cala a boca, véi. Cara, isso tá me dando um nojo, véi. É de torcer o zovo, por assim se dizer. Mas de boa. Quem sabe agora a gente tem sorte e silêncio, sabe? Mas varia. É, eu não sou o cara mais sortudo do mundo, como vocês podem ver. Beleza. O reset, cara, é a parte mais chata. Eu sei, mas vocês já viram o que acontece quando não reseta, né? A gente se dá mal, muito mal. Dance. Que item legal. Nada de bom. Pode ser até uma guathead, véi. Pode ter uma noção. Eu tô aceitando um guathead, véi. Tem aquele bagulho lá que garante de haver o deal, tá ligado? Eu tô sem nada pra ajudar aqui, então eu vou ter que carregar bem isso aqui. Os bichos tão me dando lolé, véi. Beleza. Destrói cocôzinho. Não acredito que eu tomei esse daninho. É, a faca não é boa em tudo, né, cara? Não dá pra ver. Eu só não tô gostando que o cair é muito lixo, cara. Ele não acha bomba, véi. E eu vou morrer de burrice, né? Não, não sei mais jogar com essa bosta aqui. Tá. Vamos retroceder um pouquinho. Estão matando rápido. Dá pra dar uma voltinha a mais. Dá pra pegar... Esse coração aqui, a metade do 1, né? Beleza. Aí, como eu disse, sem nada. Tá louco, véi. Fui pro saco. Tears up. Não sei se funciona com ele. Beleza. Beleza. Ui, eu achei que ele não me acertava, velho. É, um monte de bombinha só pra me sacarear. Quer dizer que eu não posso pegar, a não ser que eu esteja voando. Por que só tá me dando dinheiro? Filho da puta! Puta! Beleza. A única droga da faca, tá ligado, é que o cara tem que se acostumar com ela. E é um item que é bom, é extremamente potente. Isso aí, finalmente uma bomba, vamos achar uma pedra. Tomei dano. Ah, velho. Agora vai começar a chover bomba, porque eu perdi vida. Filho da mãe. Nada de pedra marcada. Vamos dar uma boa olhada aqui. Tanta pedra e nenhuma pedra marcada. E aqui, jovem? Tinha uma pedra marcada? Ope! Eu acho engraçado, velho, porque tipo assim... Cheio! Que filha da puta, velho! Deixa eu entrar aqui. Não tem nada aqui. Ah, eu vou... Meu Deus, é um teste com a paciência, velho. Um teste com o que? Dando e rente. Beleza. Aham... 300 mil pedra marcadas no primeiro andar quando não tinha bomba. Agora não tem nenhuma quando eu tenho. Fiercing shots, isso já tem, velho. The Fool, o The Fool, cara, é bom. Vem pra mim aqui, eu tenho três chaves, dá pra pegar, vamos pegar esse aqui e vamos continuar, nada de interessante, ai pai do céu, eu vou morrer muito bem morrido aqui. Ah, cara, que nojo, velho, me dá alguma coisa que vai me salvar, agora tu quer me dar isso aqui, velho, como é que tá meu dano, dano lá em cima, vida lá embaixo. Esse jogo é engraçadinho, bateria, não tem uso. Ah, eu vou entrar aqui, sou obrigado a pegar isso, velho, não vai, chega aí, ó. Tá, eu posso usar isso aqui, eu tenho duas bombes, cara, não, 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 chega de fazer cagada, velho, vamos lá. Cadê você? Ah, droga. Mais luck, a única coisa que eu não tô tendo é luck mesmo. Ai pai. Ai pai. Grande tudo a torto e direito, velho. Ah, seis, não me dá nada de bom isso aqui. Beleza. Na sorte que eu tô, velho, tem chance de eu me deparar com o Krampus, velho. Você vai achar um devil do Diogo agora. Tá, vamos dar um jeito de vasculhar esse andar aqui. O que que é isso? Tá, se eu tiver um teco de status, né, ele vai... Ah, aqui tem um... Ah, aqui tem um... Ah, aqui tem um... Ah, se eu tiver as curses, velho. Vamos lá. Se a gente achar uma sala de espinha, a gente entra, velho. Tamo nem aí na cidade. Coração. Beleza. Nossa, mano, que raiva que dá quando isso acontece. Tamo aqui. Vamos pegar. A gente precisa de coração. Deixa eu dar uma olhada aqui. O dano tá alto ainda. Beleza. Valeu até que a pena, por causa que esse item pelo menos me deu uma garantia, né, de sobrevivência. O ruim é que eu só tenho 11. Eu precisava de 15 pra dar um jeito com esses bichos do inferno. HP e damage. Outra parte do Gup. A gente só tá com uma parte Gup, né? Tô confundindo com outra jogatina. O mundo. Vamos dar uma olhada rápida aqui. A gente vai pra esse lado aqui. Entra aqui, vai. Beleza. Pedra marcada. É um jogo bem sacana, né, velho? Ah, ignorância. Certo. Retrovision. Que lixo. Tá. Vamos entrar aqui primeiro. Isso aqui não é muito bom, mas... A gente pega esse coração, usa esse item aqui, vem pra cá. E vai. E vai. Aqui a gente sabe que tem um treco, então podemos agarrar uma bomba aqui. Vamos, filho da mãe. Vamos lá. Vamos dar uma olhada. Nossa, dificuldade de enxergar desse jeito. Nós podemos pro shopping, velho. It´s bem. Gente, vamos. Aham. Vamos lá. Achei mais aí. Opa! Eita, morre aqui, descer pra cá, pegar isso aqui, isso aqui, nós vamos pra esse shopping, uma chave, oito chaves já, tá, podemos pegar esse PHD, aumenta o nosso range, isso é bom, 1, 2, 3, 4, 5, 155, é, a 10 sabe contar, quem diria, tá, e vamos pro baixo, agora vai só me dar HP, eu desgraçando, nossa, como é que não pegou, né, ah, velho, ah, não, que nojo, cara, esse olho aqui, que não tem muita serventia, só tem serventia pra inimigo pequeno, tá ligado, vamos pra cá, vou entrar aqui, e vamos pegar esse aqui, I can see forever, in fast era bom, speed up, e vamos ficar com você, I can see forever. ah, bomba bomba, 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 podemos dar esse aqui mesmo, Beleza Ah, que sacanagem Tomei um monte de dano de bobaia Ah 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 Money makes power Nossa E tem mais lixo que o outro e eu com toda hora com a vida Na beira Nós vamos entrar aqui e pegar esse aqui mesmo, retrovision é um nicho, vamos ao I can see forever Não Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Eu agradeceria esse parácio de me dar dinheiro, sabe, não tem nada que me ajude com dinheiro, eu não tô vendo nenhuma pedra marcada na real. Na verdade tem uma coisa que eu acho que eu nunca vi, cara, certo, que é a pedra marcada aqui. Meu coração. Esse é um bem chatinho. Ah, estranho que não tinha nenhum caminho ali. Esse é um bagulho mais da mãe. Nossa, cara, me deu dano. Dá pra cá. Dá uma chance. Sai. Veja a beira. Não tem saída aqui. Ah, então é pra cima aqui. Uh, quase que eu tomei esse dano. Não, carrapato não. Sai. Beleza. Estamos perto do boss então, por causa que apareceu essa segunda aqui. Eu acho que estamos perto do boss, né, cara. Nossa, cara, que mapa mais doidão, velho. Oh, vai, tá? Bom dia. Bom dia. Vamos lá. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bora! Bom dia. E aí Sobí É a subir mesmo Ah 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 Fuginho de mim, filho da mãe E Tchaya Beleza Fuginho Não ajuda em porra nenhuma A mesma sala do outro ali praticamente Cara Se a gente conseguir transformar em gub a gente vai pro satã Só isso que eu posso dizer Ah Vamos estourar essas coisas Ah 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 Vai trocar uma vez só Ah Ah E ele só não está gerando o Mega Grinch, por que tu não está criando mosquinha? Cria mosquinha, não precisa que tu crie mosquinha. É do contra esse bagulho. Mãe está assistindo. Oh desgraça. Cara, 61 de grana, tem que achar um shopping mesmo. Faz alma. Dá para dar uma esperada, vamos ver se eu acho aqui algum shopping cara, que eu preciso guardar toda essa grana aqui que eu tenho. Estranho. Estranho é melhor cara. Pelo menos aqui tá com o mapa completo, vou poder ter uma noção pra onde é que eu tô indo. Ou não, a gente ia achar esse shot aí, velho. Nossa, eu caminhei reto no bagulho, velho. Vamo lá, velho, me dá um chopp, tem que ter um chopp aqui. Um monte de chave. Eu vou querer tanta chave, velho. Vamo entrar aqui. Vamo pegar ele que é tanto que eu uso isso aqui eu vou usar, velho. Estamos com 30 bomba, não achei. Speed up. Speed up. I can see forever. I can see forever. Speed up. Speed up. Speed up. Speed up. Exato! Fui mó da porra louco. Last baby. Unlock it. Liberamos bastante coisa importante, cara. Vou negativamente essa. Aaaaahhh. Aaaaaahhh. Grave. Opa. Opa. Range up. Bombs are keys. Ah, eu já dou muito de novo. Pra ficar sem chave, daí eu... Ui. I can see forever, tá dando ajudinha. O cacete. Precisamos do que aqui, velho? Ui, caralho, tá dando cabra aí. Ai, ai. Que nojinha, bicho invisível, velho. Morreu? Morreu. De novo, nós estamos baseados nesse Gapscaller, cara. A chance da merda. Caralho. Ah, vamos continuar nessa missão aqui. Meu pai. Esperando. Esperando. Nós podemos voar. Talvez nós podemos passar por ali. Vai ser. Já somos Guppy, né, velho? Não tem muito item. Vamos lá, cara. Ah, dá a pedra marcada pra nós, pra gente ter uma chance aqui, velho. Cara, eu tô com muita grana, muito treco. Eu tô cheio das bombas. E nenhuma. Nenhum coraçãozinho azul aí pra dar uma força pra nós, velho. A chance da gente se ferrar nesse processo é gigantesca agora. Ai, pai. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A luz do som. Vamos lá. Basta. Vai, vai. Você tava no equilibrado. morreu não tinha jeito é fudeu não devia ter tentado vim pro mega seitan aí né velho aí faz parte da vida liberamos bastante coisa branco é o que eu queria liberar que o blue baby é a solução do baby que se chamou aquele treco cheio de ponta e rogação mas vocês vão ver na próxima beleza então a gente vê depois aí no próximo episódio e vamos ver se a gente consegue dessa vez abraço falou